Atualmente eu estou vivendo aqui no mundo de Naruto, porém eu estou muito fraco. Então hoje eu tenho o objetivo de sair do noob e ir até o pró em apenas 24 horas. Então sejam todos bem-vindos ao Naruto Multiverso. Bom, como vocês sabem, eu tenho essa marca da maldição. E apenas me dá 4 de força. Então hoje eu vou tentar fazer um modo que seja mais forte do que isso. Antes de tudo, eu vou mostrar pra vocês isso daqui, galera. Vocês devem estar se perguntando que coisinha feia é essa. Antes de tudo, eu quero falar pra vocês que eu fiz isso daqui com todo o meu coração. E isso daqui, rapaziada, é nada mais nada menos do que o nosso cantinho dos inscritos. Sim, galera, esse daqui é o cantinho dos inscritos do 1007. E caso você queira participar do cantinho dos inscritos, é muito simples. É só você fazer um desenho sobre a série e me mandar no meu Instagram, que tá aparecendo aí na tela. Então, bom, manda seu desenho lá que você vai estar aparecendo aqui no nosso cantinho dos inscritos. E agora vamos voltar ao nosso objetivo. Eu acho que pra ficar mais forte eu tenho que fazer um barinhão. E tem vários modos aqui diferentes. Mas eu tenho que começar do básico e fazer o barinhão da Kurama, que é bem difícil. Porém, tem uma maneira mais fácil de conseguir esse modo que é enfrentando o Naruto. E pra isso eu preciso fazer sim invocar Sasuke. Que eu vou precisar de um Rinnegan Supremo e desse Sharingan aqui nível 3. São coisas bem fáceis de se fazer. Eu vou usar esses TP aqui que eu tenho pra acumular o máximo possível. Eu vou comprar spins. E agora tentar tirar dois Sharingan. Que no caso eu tô tendo muito azar, rapaziada. Não tá vindo o Sharingan. Mentira. Mentira que não vem um. Ah, na real vem um sim. Pra evoluir eu preciso só da Maldição do Ódio. Que eu consigo derrotar no Itachi. Mas eu também vou precisar do Olho do Itachi. E de dois ainda. Então, se eu não me engano, ao total eu vou precisar de três ou quatro Maldições do Ódio. Ai, cara. Isso aqui vai dar um trabalhão, hein. Então bora pra nossa jornada em busca do Itachi. Ai, só me vem uma coisa na minha cabeça, galera. A batalhita lá. No Moronai do Ita. Tá, desculpa. Eu sei que eu cantei tudo errado, tá? E muito ruim ainda. Uh, rapaziada. Achei meu primeiro Itachi. Tá, vou fazer aquele esqueminha lá. Eu venho aqui e dou um tapa no Itachi. Agora eu pulo pro buraco. Vem, Itachi. Boa, meu amigo. E como o Itachi é muito poderoso, eu comecei a aplicar muito e bater nele quase a noite toda. Ai, derrotei o primeiro Itachi, rapaziada. E eu consegui uma Maldição do Ódio. Mas ainda falta mais quatro. Ou três. Não sei. Sou burro. Prontinho, rapaziada. Consegui todos. Agora só falta eu ir fazer o meu Sharingan. Ou os meus, né? Até porque eu vou ter que fazer quatro. Beleza, vamos ver. Já consigo fazer aqui o do Sasuke. E tá faltando só o Sharingan pra fazer o do Itachi. Bom, vou ficar aqui acumulando TP porque eu vou tentar mais uma vez conseguir o Sharingan. Então é só ficar clicando aqui bem rápido, que nem eu tô fazendo aqui fazendo jitter click, que eu consigo pegar muito do TP. E com esse TP eu compro spin pra pegar Genkai. Beleza, acho que 300 tá bom. Vamos comprar tudo aqui e agora eu gasto em spins. Não vai ser possível se não vem um Sharingan. Rapaziada, mentira. Rapaziada, mentira, mentira. Dessa vez não veio nenhum. Mentira, rapaziada. Veio tudo menos um Sharingan. Olha o tanto de Genkai. Nenhum é o Sharingan. Talvez compense mais eu derrotar alguns Uchihas que ficam pelo mapa. O único problema é achar esses Uchihas. Uh, aqui tem a casinha de alguém. Eu posso ver se aqui tem DNA de Uchiha. Opa, parceiro, tudo bem? Que susto, mano. Eu tava ficando recebendo um tapa. Desculpa, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Dei até duas. Tá. Que isso, generoso. Eu preciso de DNA de Uchiha. Você tem? DNA de Uchiha? Eu acho que eu devo até ter, mas tem que procurar aqui. Você tá com pressa? Cara, não. Eu te ajudo a procurar também. Posso? Hum... Eu só tenho um DNA de Uchiha. Você acredita? Cara, server, só preciso de um Sharingan. Ah, então pega então. Ah, não. Sharingan? Pera aí, eu tenho Sharingan aqui. Você tem? Tem aqui, ó. Sharingan pronto. Pode usar. Eu não tô usando. Uh, que isso. Obrigado. Tá, eu fico te devendo uma. Pode ser? Relaxa, não se preocupe não. Vai lá na fé. É nóis, ó. Minha casa tá pra lá. Qualquer coisa, é só ir lá me chamar. Bom, rapaziada. Ainda bem que o Alexei é bem gente boa e me arrumou esses modos. Agora vai ser muito mais fácil pra eu fazer tudo. Que tadinho. Eu dei um baita susto nele, né? Com isso, eu consigo fazer agora o do Itachi, que é o que eu precisava. E mais um do Sasuke. E desse jeito tá perfeito. Agora eu faço o Sharingan eterno do Sasuke. E pra evoluir ele, eu preciso desse chakra de evolução. E eu consigo derrotando o Senju, que já tem bastante aqui na frente. Então é bem de boa. E o bom é que eles são bem fraquinhos também. Então sem perder tempo, eu comecei a derrotar o máximo de Senju possível. Até porque eu precisava dos chakras de evolução pra evoluir o meu maguei que é o Sharingan do Sasuke. Bom, rapaziada. Eu acho que eu consegui até que bastante recursos com esse Farms. E eu consigo fazer apenas 7 chakras de evolução. Mas eu consegui evoluir uma vez. Porém, eu preciso evoluir mais uma vez. Ou seja, rapaziada. Eu vou passar a noite derrotando Senju. Ai, meu Deus. O bom é que Senju realmente nasce bastante, galera. Então é bem fácil. Só nessa floresta eu encontrei dois. Bom, rapaziada. Agora eu acho que é impossível eu não conseguir fazer isso. O que que tá faltando? Ai, mentira. Ai, eu sempre esqueço de alguns detalhes. Mas beleza, Crazy. É apenas um Itachi. Vai. Eu já avistei um aqui na frente. Boa, galera. Derrotei. Agora eu posso voltar pra casa feliz. Consegui evoluir o meu modo. E o meu primeiro objetivo foi concluído. Agora, pra fazer o Rinnegan Supremo, eu preciso do Magikyo Eterno do Sasuke. E de um Rinnegan. Que se faz com o do Madara. Meu Deus do céu, galera. Haja Sharingan e maldição do ódio. Ou eu posso tentar ir pelo caminho mais fácil. Que no caso é ver se meus amigos têm. Bom, não tem ninguém aqui. Eu acho que os meninos da Katsuki não vão falar nada. Então eu posso dar aquela espiada. Uh, que isso. Já tem o Sharingan que eu preciso. Ih, rapaziada. Eu acho que o Bruninho me viu. Isso, cara. Invadindo minha base. Cara, é que tipo, eu ia te deixar uns Chakras em troca do Sharingan. É sério? Você quer pegar um Sharingan? Pode levar, cara. Pode levar. É sério? Eu vim pegar só o Sharingan e ia deixar uns Chakras. Tá de boa. Tá de boa. Pode levar embora. Tem mais um Sharingan não? Posso ver se tem? Cara, você não tem Sharingan, mas tem DNA Ulti. Eu posso levar? Pode levar, cara. Mas não leva tudo, não. Não, não, não. Peguei só um pouco aqui, ó. E tô deixando o Chakra. Eu tô numa missão aqui bem complicada agora, mano. Tanto é que eu tô sendo derrotado a cada 30 segundos pelo Baryon do Naruto. Hum, pode falar. Nossa, galera, quase deu ruim. Vou terminar de visibilotar tudo. Bom, rapaziada, o Bruninho não ficaria bravo se eu pegasse esse Sharingan aqui que ele tem, né? E esse Hinegan? Ele também tem... Opa! Maguei que eu dou bito com o Hinegan. Tá, mas eu não vou pegar, não. Vai, vou vazar porque eu já peguei muita coisa aqui. Valeu, Bruninho. Agora que eu cheguei em casa, com um trabalho muito facilitado, eu preciso apenas de Chakra Natural e DNA Ulti-tsuki. Isso vai ser bem fácil. Eu preciso derrotar um Hagoromo e apenas dois Jiraiya ou Orochibaru, que é bem de boa. Antes, eu só vou testar a força dos modos. Esse daqui tem força 6 e é mais forte do que o meu modo. E esse daqui também tem força 6. Porém, eu vou usar o Hinegan, que eu fico com mais vida. Agora vai ser bem mais fácil de derrotar os mobs. Consegui derrotar o primeiro e ele me dá três Chakras Naturais. Ou seja, eu preciso achar só mais um. E aqui vai o segundo. E eu tô com seis Chakras Naturais. Eu já vou aproveitar e pegar esse Invocar, que vai ser bem útil. Oi, amigo. Ai, que susto, mano. E aí, cara? Ô, Crazy, deixa eu falar pra você. Eu tô numa missão que é, tipo assim, muito importante pra mim, que sou da Katsuki e tudo mais. Enfim, essa missão eu tenho que te dar um modo, mas não simplesmente te dar ele de graça. Você tem que fazer um desenho. O desenho que você fizer, basicamente, eu vou ter que transformar em modo e te entregar ele, entendeu? Tipo, o que eu desenhar, você vai fazer pra mim? Isso. Cara, eu pensei em um modo perfeito, então. Ó, seguinte. Desenha o modo, me manda no Discord e assim que você me mandar, eu vou craftar, fechou? Fechou, pode ser. Então demorou. Vou ficar esperando lá na minha base. É nóis. Ah, obrigado. Já que eu vou ganhar um modo, eu pensei em um modo perfeito pra fazer, porque desse jeito eu vou ficar muito poderoso pra enfrentar o Sasuke. E a única coisa que falta é esse DNA Otsutsuki, que é bem fácil de conseguir. Ainda mais se o Bruninho me dar o meu modo, né? Porque eu vou ficar muito poderoso. O seu modo tá pronto, cara. Opa, mas já? Sim, tá aí na mão, cara. Uh, obrigado, hein, Bruninho. Você gostou do meu desenho? Eu gostei, mano. Você desenhou o azul babão, eu não esperava por essa. Ah, cara, porque esse modo aqui é muito da hora. Foi maneiro, foi maneiro. Foi uma boa escolha. Mas é isso, espero que você aproveite o seu azul babão. É nóis. É nóis, obrigado. Sim, rapaziada. Meu Deus, ele tá passando aí na tela e eu fiz o azul babão. O porquê eu fiz o azul babão? Porque esse modo tem nada mais, nada menos do que muita força. E muita vida e muito tudo. Sim, ele tem 14 de ataque. Ou seja, vai ser muito bom derrotar o Sasuke com isso. E o Hagoromo também não vai nem clicar. Agora é só procurar o Hagoromo que normalmente ele fica em floresta, galera. O spawn dele não é tão raro, então eu vou pra floresta procurar o Hagoromo. Nossa. Demorou, mas eu achei. Então bora, Hagoromo. Pá porrada que essa luta aqui vai ser um pouco difícil. Se bem que eu tenho 500 de vida. É, ele não tira dano, então eu acho que não vai ser nada difícil, galera. Ele tira 1 de vida. Realmente o azul babão é bem forte. Vamos lá, Hagoromo. Eu vou te derrotar e valeu. Muito obrigado. Bom, vou precisar do Diga Chakra. Do TP também. Das Google Dama. Que isso? 17. E também do DNA dele. Agora meio caminho já tá dado. Só voltar pra minha casa que tá bem longe. Agora que eu já tenho tudo. O que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou fazer o Rinnegan Supremo do Sasuke. Vou fazer esses Chakras aqui. E fazer uma Google Dama. Que no caso eu vou usar esse daqui que é o Nono Boku da 34 Titano. Bem melhor do que minha Kunai que dá 7. E agora eu faço isso e invocar Sasuke. Ai, rapaziada. Eu não quero nem ver essa luta. Mas vamos lá, Sasuke. Apareça. Que isso? Tá, ele deve ser surreal de forte. Nossa, ele tira bastante. Ele tira... Nossa, ele tira bastante vida. Ah, mas olha o dano que eu dou no Sasuke, cara. Vezes, ele tá soltando fogo aqui em mim. Nossa, ele tá muito tenebroso. Eu não tô enxergando nada. Mas eu vou conseguir derrotar o Sasuke. Olha o dano com o Azubabão dando o Sasuke, cara. Eu tinha certeza que esse modo ia ser perfeito. E consegui derrotar o Sasuke. Boa! E com isso eu peguei a invocar Naruto Barion. E também esse Suzano de Indra que dá força 9. E eu vou lutar contra o Barion usando o modo de Naruto, né? Até porque eu quero virar um profissional em Naruto. Não no Azubabão. Vai ser difícil, mas venha. Naruto, que isso? Será que eu dou dano? Tá, porque ele me dá muito dano. Ele me dá um dano absurdo. Que isso, Naruto? É, com isso eu não contava. Olha só a vida dele, galera. Eu tiro um pouquinho, mas dá pra ganhar. Dá pra eu ficar aqui de cima e bater nele, vai. Ah, eu caí. Bom, rapaziada, me dá um desconto. Vou ter que usar o Azubabão. O Naruto Barion é muito poderoso. É, nem o Azubabão tá com o Naruto Barion direito. Olha isso. O Naruto tira muita vida também. Eu tiro muita vida dele, né? Oxe, ele não tá me batendo. Ele quer ser da paz. Ele tá com medo do Azubabão. O Azubabão deixou o Naruto com medo, rapaziada. Olha isso, ele tá em choque. Mentira. Mentira, galera. Eu vou conseguir derrotar o Naruto? Não é possível. Eu derrotei o Naruto. Não é possível. Derrotei o Naruto e ganhei o modo Barion. E com a ajuda dos meus amigos, eu fui de noob a pro aqui no Naruto no Minecraft. E aí, vocês gostaram?